E tem um detalhe aqui que o episódio acaba não trazendo algumas cenas que na verdade foram cortadas do roteiro original. O roteiro era meio mais complexo do que a gente vê aqui, né, dentro dessa perspectiva dos policiais e etc. Porque além do flashback que a gente vê em relação ao que aconteceu no caso especificamente, nós veríamos os flashbacks na vida dos policiais. Sejam bem-vindos ao Caveira do Morcego, o meu nome é Fábio. Vamos continuar então falando aqui sobre Batman The Animated Series. Hoje vamos tratar de um episódio muito bom aí. Às vezes aparece a análise de melhores episódios de uns amigos e faz muito sentido elencar como um grande episódio. P.O.V. ou Assuntos Internos é o sétimo episódio na ordem cronológica de produção e o décimo terceiro na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 18 de setembro de 1992, contando com o roteiro de Mitch Bryan em direção de Kevin Alterion. Na trama, após uma apreensão fracassada, Harvey Bullock, René Montoya e o novato Wicks são colocados sob investigação. Cada um deles oferece uma história sobre o que realmente aconteceu durante a sua operação fracassada. Mas seus diferentes pontos de vista parecem estar em conflitos. E Bullock é rápido então para culpar o Batman por todos os erros que aconteceram. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal se você é novo ou nova, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. Dá uma olhada na playlist também dos reviews das resenhas de Batman The Animated Series. E também veja aqui o primeiro comentário fixado que tem um monte de quadrinhos contos contos. Se você for fazer suas compras na Amazon, Loja da Penina ou qualquer outra loja na internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Então é um episódio na verdade que não foca no Batman, mas sim nos policiais de Gotham City. Especificamente no Bullock, na Montoya e no Wicks, que é o novato aí. Inclusive é um episódio que a gente tem muito mais destaque da Montoya. Ela não estreou nesse episódio, ela estreou no Pretty Poison, Doce Veneno, que nós tínhamos a estreia da Venenosa. Mas aqui então a gente tem esse foco nela. Inclusive ela acaba sendo uma espécie co-protagonista junto com o Batman especificamente. Por mais que não seja um episódio centrado no Batman, mais pra frente a gente vê ele atuando contra toda a ganga ali que faz parte da investigação. Que acabou rolando então essa batida fracassada. E é muito interessante como a história é contada aqui, que inclusive faz referência. Tem aí como, digamos assim, estrutura baseada no filme do Akira Corozal, que é o Hashmon. Bom, dentro desse filme do Akira Corozal, nós vemos em flashback o relato de quatro pessoas diferentes. Relatos esses que são conflitantes, referente a um assassinato que aconteceu. Aqui no episódio de animação, então nós vemos as várias perspectivas desses policiais. Quem cometeu o erro pra causar todos os problemas aqui, que acaba trazendo toda essa investigação. É muito interessante ver como os roteiros aqui do Animated Series se baseiam em filmes clássicos, em gêneros clássicos dos filmes. Como por exemplo do Akira Corozal, mais pra frente a gente vai ver referências a filmes no ar muito clássicos também. Mas mais do que isso, é legal você ver também que o foco nos policiais vê a capacidade da Montoya, vê as mutretas aí do Harvey Bullock. Que no começo aqui, ele tinha muita essa rixa com o Batman, ele realmente era colocado tal qual o personagem era nos quadrinhos no começo. Que ele era um tanto quanto corrupto, meio sacana e assim por diante. O Harvey Bullock, ele não é, digamos assim, 100% coração puro nos quadrinhos hoje em dia ou anteriormente. Com o passar do tempo, ele foi ali sendo um grande parceiro do comissário Gordon e dando uma acalmada na vida. Mas no começo dos quadrinhos, realmente ele foi colocado ali pra azuclinar totalmente o Gordon, a polícia, o Batman, etc. E aqui a gente vê um pouquinho disso, desses resquícios aí no começo do Bullock, dentro dos episódios da animação. Esse é um que pontua muito bem isso. Vendo que na verdade aqui dentro das perspectivas que foram apresentadas, quem fez a burrada toda foi o Bullock. E tem um detalhe aqui que o episódio acaba não trazendo algumas cenas que na verdade foram cortadas do roteiro original. O roteiro era meio mais complexo do que a gente vê aqui, dentro dessa perspectiva dos policiais, etc. Porque além do flashback que a gente vê em relação ao que aconteceu no caso especificamente, nós veríamos os flashbacks na vida dos policiais. Nós veríamos um flashback dentro da vida da Montoya e também do Harvey Bullock. Explicando basicamente porque que o Bullock quis entrar antes aí na batida e meio que comprometer a coisa toda. Nós veríamos um flashback com o pai do Bullock, onde o pai do Bullock falaria que ele não deve trabalhar em equipe, mas sim ser a estrela da equipe. Dando a possibilidade então dele fazer a batida e ser o grande policial que pegou todo mundo sem os parceiros. Então você vê que é interessante, mas como o episódio era muito grande, muito complexo, eles acabaram cortando esses flashbacks e deixando um pouco mais enxuto. Mas isso não tira o brilhantismo que é esse episódio. Além de tudo que eu falei em relação às raízes dos quadrinhos do Bullock, quando a gente vê a perspectiva do novato do Wix, nós vemos ele narrando o que ele viu o Batman fazer. E pareceu muito aquilo que a gente leu, por exemplo, em Batman 1, quando o Flash está destacando o que aconteceu numa batida que o Batman apareceu, onde ele falava que o Batman soltava garras, que ele simplesmente erguia a mão e os bandidos se derrubavam, etc. Você vê basicamente aquilo no episódio também. O Wix falando todos esses detalhes. O Batman faz um golpe X, usa a grapple gun e coisa do tipo. O Wix imagina que é tudo magia, um poder do Batman e coisa nesse sentido. Então eu achei deveras interessante como eles conseguiram adaptar isso. Não sei se necessariamente é direto a referência, mas tem um pouquinho sim de Batman 1. O que eu achei engraçado é que o grande vilão da trama aqui, o chefe de toda a turma, ele não aparece em nenhum momento. Existe todo um mistério em relação a esse personagem, que fica até o final. Ele inclusive não tem nome nos créditos especificamente. Não entendi o porquê do anonimato. Ele me pareceu ali um físico meio que do Rei Relógio, que apareceria muito mais pra frente dos episódios. E achei engraçado como eles construíram esse enigma em relação a algo que não aparece. Talvez seja uma espécie de MacGuffin, mas não sei se a gente poderia colocar isso pra um roteiro. Mas pra mim o grande ponto alto realmente em toda a animação, além de ver essa perspectiva de cada uma das histórias, é a personagem René Montoya ali, sendo colocado como uma personagem forte, uma personagem decidida, de uma grande policial, que mesmo ali tendo problemas com o corregedor da polícia, ela quer ainda resolver o caso. Então é um bom destaque na René Montoya, que é uma personagem bem novata na animação, que depois migraria, né? Ela surgiu quase junto ali nos quadrinhos também nos anos 90. Então a animação nos anos 90 e os quadrinhos disputam essa primeira aparição dela. Mas a personagem teria uma grande exploração aqui na animação e também nos quadrinhos. Os quadrinhos ela iria voar de uma maneira assim que se tornaria uma grande personagem, inclusive já foi adaptada até pra live action algumas vezes. Então um ótimo episódio aqui pra focar na polícia, um ótimo episódio pra focar nos policiais, boas referências a cinema clássico do Japão, trazer essas referências dos quadrinhos aqui, e uma ótima animação também. Eu gostei bastante do Estúdio Spectrum Animation, que fez o trabalho aqui. Eles conseguiram trabalhar muito bem aqui, no que envolve toda a fluência de animação, a construção toda que envolve esse trabalho. Eles trabalharam em muitos episódios de animação, inclusive o primeiro lá, que é o Asas de Couro. Então você vê que os caras aqui sabem trabalhar muito bem e muitos episódios que nós vamos elencar como os melhores terão o dedo desse estúdio. Então me diga aí, meus amigos, se você gosta muito desse episódio, tem algum ponto a acrescentar, tem algum ponto negativo, vai que você não gosta também, fica à vontade pra destacar aqui embaixo. Me comproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra você notificar os nossos vídeos, assista os vídeos que estarão no card aqui em cima, e é isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.